Muita xereca na Brasília, bandido não fica sem Até fogueteiro da boca, tá comendo alguém Cadê a calcinha dessa louca? Esqueci vez sem votar, cá firme nessa loura Na preta também Desgovernadão eu tô, meu pau tá com freio falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar empurrando Tenho que comer essas putas até no final do ano Minha missão não falhou, calma, meu piro tem pano Vamos fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pra eu bater, sente tesão no lugar de dor Vamos fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pro bater, sente tesão no lugar de dor Vamos fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pro bater, sente tesão no lugar de dor Empina a bunda, pede pro bater, sente tesão no lugar de dor Empina a bunda, pede pro bater, sente tesão no lugar de dor Direto e ETC é o papo quando o assunto é putaria Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Faturando lucro hoje pra gastar no outro dia Sexta-feira tá chegando, o importante é nós tá bem Traz de novo o bolso cheio pra gastar com as neném Passa a noite no motel Caspiranha aqui da Brasília Se eu tô com mano Zicão, então traz a tua amiga Eu tô com as foda, eu tô com o crime Tem piscinha, amor, traz o biquíni Vem com as colegas, que eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos Eu tô com as foda, eu tô com o crime Tem piscinha, amor, traz o biquíni Vem com as colegas, que eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos Mais uma vez tô no plantão, assistindo o sol nascer Pente cheio de munição, que faz alemão correr A vida eu não largo não, tu já sabe o que você é Nem tem gente pra comprar, vai ter gente pra vender Vou passar jogando o APT pro alto O baile tá lindo, tipo maracalotado Piranha só quer sarrar, e bandido armado Só porque eu formei no crime, ela quer colar do lado Vou passar jogando o APT pro alto O baile tá lindo, tipo maracalotado Piranha só quer sarrar, e bandido armado Só porque eu formei no crime, ela quer tá do meu lado Só porque eu formei no crime, ela quer tá do meu lado Me chama de papai essa bebê, safadinha nefeta Hoje é cena pornográfica lá dentro da treta De quatro ela perde, sussurrando meu vulgo Sabe a posição perfeita de maltratar vagabundo É que ela gosta assim, transar pra ela é arte Gosta de brutalidade, sexo selvagem Ô mulher Vai empinar essa bunda grande, te feliza sante Mete pelo espelho pra sem pena Feitice dela é sentar pra mim, porque eu sou traficante Ela chega na ponto 40 Vai empinar essa bunda grande, te feliza sante Mete pelo espelho pra sem pena Feitice dela é sentar pra mim, porque eu sou traficante Ela chega na ponto 40 A carga chora na biqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave morador, ela Z da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave morador, ela Z da segurança Tá suave morador, ela Z da segurança Tá suave morador, ela Z da segurança Ela Z da segurança